A chegada do Júnior Urso, ali de coxa, de primeira, chegando como elemento surpresa, todo mundo preocupado com o Manuel, preocupado com o Henrique, chegou o Júnior Urso de coxa, com muito estilo, e fez 1 a 0 para o Corinthians. O Henrique joga por trás do centroavante, o Wagner logo levou toda a defesa, o Laro Sornosa chegou de surpresa, e ali da linha da pequena área, chutou para fazer 2 a 0, o Corinthians agora mais próximo do que nunca dessa vaga, para as oitavas de final da Copa Sul.